Está a presença aqui na frente do nosso presidente, do Maximin, Charles Caldeira. Gente, boa noite. De novo estamos com o vôlei. Só as mulherada aí. Desculpa a maioria, né? Mas, para nós, dirigentes, é o maior prazer que nós temos essa alegria. É a mesma coisa que eu falei no de quadra. Que nós gostamos desse entretendimento, essa confraternização, essa alegria. O importante para nós é isso. O Maximin vai ficar aí e nós vamos. Então, nós temos que aproveitar os nossos momentos. Eu não posso deixar de agradecer aqui, nossas diretoras, Soninha e Belinha. Pelo amor de Deus, elas me enchem o saco quase todo dia. Para manter o vôlei de areia com essa... E Nicole também, Nicole. A língua está aí. Para manter essa alegria. O que é importante para o Maximin, para a diretoria, para os atletas. Então, é isso que nos morre. Vem agradecer também, nossos patrocinadores, nossos gerentes, nossos funcionários. E que eu tenho certeza que vai ser um torneio maravilhoso, com muita alegria. Né? Com essa gritaria toda, que a gente ouve lá... O que a gente ouve lá no fundo. Então, o que vale é isso para mim. Para mim e para a diretoria e para o Maximin. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Belinha. Obrigado, Soninha. Obrigado, Nicole. Obrigado a todas as atletas que fazem parte desse momento, desse torneio. Ah, eu não posso descer de paralisar a Matheus, que vem enfrentando as dificuldades aí. E que nós vamos fazer mais reuniões para a gente melhorar, melhorar o vôlei de areia, o vôlei de quadra. E melhorar tudo aqui no Maximin. Eu não sei se vocês, quase que muita gente sabe, nós estamos inaugurando as obras devagarinho. Agora, a próxima obra vai ser o ginado pós-esportivo, que vai ser usado por vocês. Né? Vai ser usado para peteca, vai ser usado para handball, para basquete. Então, somos cinco esportes que vai ser usado lá. Então, o nosso querendo é isso. Estou entregando o meu mandato agora em 31-2-2022. Com o coração aquecido, entendeu? Fiz o que o associado queria. Então, não tem nada mais gratificante que isso. Então, agradeço a todas. Aí, também, obrigado por sempre lembrar. Agradecer também a presença da ABB, nossa parceira, não sei, obrigado. Obrigado, Silvano, que é o presidente da ABB. Mas, então, o interessante é isso. É essa compartilhização nossa aqui. Obrigado a todos. Beijo para todas aí. Beijo para vocês. Pois é, tá bom? Pessoal, agora em posição de respeito, apenas para a gente dar início ao hino nacional, por gentileza. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.